Ontem eu estava lendo de novo o estudo, dando aquela famosa relembrada e eu lembrei dessa canção, eu fiquei, por que cantá-la, por que não cantá-la, por que cantá-la, não cantá-la, cantá-la aí Tem muito mineiro aqui? Não? É que eu sou fã do Clube da Esquina Essa música foi feita para cantar na igreja, eu acho Anda, quero te dizer nenhum segredo Falo desse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Tempo Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante E por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E que não é cego pode ver O pó da terra O pé na terra O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave nossa irmã Canta Vive tua vida em harmonia E nos alimenta com teus frutos E nos alimenta com teus frutos Do que és do homem a maçã Vamos precisar de todo mundo Um mais um Um mais um é sempre mais que dois Para melhor juntar as nossas forças Só repartir melhor o pão Criar o paraíso agora Para merecer quem vem depois Deixa nascer o amor Deixa crescer o amor Deixa fluir o amor O sal da terra O sal da terra Acabou O sal da terra A terra que é a mais bonita dos planetas E estão maltratando por dinheiro Ela que é a nave Onde a gente flutua nesse universo Pela ganância Pela vaidade dos homens Quando a gente fala a palavra missão A primeira coisa que vem à cabeça É que temos que pregar o Evangelho Para quem vai para o inferno É isso que nós temos que fazer Nós temos que dizer para eles Que eles estão perdidos E que eles vão acabar morrendo Se eles não se converterem Essa é a primeira coisa Que vem na nossa cabeça E quem vai ser missionário E quem vai estar em Envio para um outro país Mas é muito além disso Ou muito mais amplo do que isso Gênesis capítulo 1 verso 27 Diz assim Criou Deus Criou Deus Pois o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou O homem e mulher Os criou E Deus os abençoou E lhes disse Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra Sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre todo animal Que rasteja pela terra E disse Deus ainda Eis que vos tenho dado Todas as ervas Que dão semente E se acham na superfície De toda a terra E todas as árvores Em que há fruto Que dê semente E suvo será por mantimento E a todos os animais Da terra E todas as aves Dos céus E todos os répteis Da terra Em que há fôlego De vida E toda a erva verde Ele será para mantimento E assim se fez Deus cria E na criação No relato do Gênesis Nós já encontramos O nosso papel Nós já encontramos A nossa vocação E já encontramos A nossa missão Certa ocasião Diz a história Que um homem Chegou para Lutero E disse Lutero Bispo Lutero Eu sou um sapateiro Sabe E eu preciso Fazer alguma coisa Para servir a Deus O que eu posso fazer Para servir a Deus O que você faz Eu faço sapatos Bom Se você quer servir a Deus Faça um sapato Excelente Da melhor qualidade Que você puder E venda por um preço Justo E honesto E Lutero Estava dizendo a ele Que a nossa missão Nesse mundo Que nós estamos Ela é muito ampla Com respeito Ao cuidado Ao zelo E a vida humana Nessa terra Mas é isso que está em Gênesis Vocês vão dominar Sobre os animais Sobre os répteis Vocês vão ter sementes Para semear E fertilidade na terra E vocês vão ter As árvores que dão fruto As árvores que dão semente Aliás o capítulo 2 No relato mais Particular Da criação do homem Não é bom que o homem Esteja só Eu vou dar para ele Alguém que o complemente Que esteja junto dele E o homem então Criado nessa terra Vê todo o cosmos E toda a criação Tudo que existe Nesse mundo Para os seus cuidados Colocado aos seus cuidados E também a sua esposa E a procriação E a multiplicação Na terra O Deus criador Dá ao homem O dever O dever e a tarefa De cuidar De tudo O que foi criado Obviamente o pecado Destruiu isso Porque quando o homem Peca Ele passa a ser O centro das vontades Aliás ele tomou do fruto Para fazer a sua própria vontade E é isso que nós fazemos O pecado Fundamentalmente é isso A gente faz o que a gente quer E não o que Deus quer Fundamentalmente Nós somos deuses De nós mesmos E não mais o Senhor É o nosso Deus Isso é pecado E o pecado Não é apenas o que a gente faz A partir de Adão O pecado passou a ser O que nós somos Ou melhor A nossa natureza Nós nascemos no pecado Ninguém precisa ensinar a gente A fazer o que é errado Nós nascemos pecadores Nós não somos pecadores Porque cometemos um pecado Nós cometemos pecados Porque nascemos pecadores É a nossa inclinação natural Da nossa carne E por isso o mundo é o que é E por isso uma canção como essa Prega para nós Tudo está sendo destruído Pela ganância E pela vaidade Pelo homem que diz Eu faço o que eu quero fazer Homens se colocando Sobre outros homens Homens destruindo Toda a criação Que deveria servir A todos os homens Mas ele colocou uma cerca E disse que aquele pedação Vai servir só a ele Porque alguém antes dele Diz que a terra era dele E agora ficou para o filho Mas alguém antes dele Diz que era dele E na verdade Quem é o dono? Aquilo que é de todos É de alguns E a ganância E a maldade E toda a vaidade Governam o mundo Desde que o homem pecou O Evangelho de Cristo Nos coloca de volta A reforma Nos colocou de volta Porque nós não podemos esquecer O que acontecia Na Idade Média E toda a exploração Do trabalho Dentro do campo No campo Ou nos feudos Onde os suzeranos Dominavam Viver como escravo É uma realidade Inormal Do ser humano Desde os primórdios E nós vemos Povos em guerra E gente sendo escravizada Aliás A palavra Trabalho Ela começa A ganhar a conotação Quase que de escravidão Para nós Que somos brasileiros Isso é muito comum E nos esquecemos Do mandato de Deus O mandato de Deus Que a gente costuma dizer Teologicamente Que se divide Em três áreas O mandato Espiritual De que o homem Dependeria sempre Unicamente De Deus De que o homem Estaria ligado a Ele E obedeceria Esse foi rompido O mandato Cultural De que tudo Que está nas mãos Dos homens Tudo que ele produz E todo o seu sentimento E pensamento Todo o seu trabalho Toda a sua arte Toda a sua O desenvolvimento Do que houve Na criação E o seu desenvolver Seria também Para a glória de Deus E o mandato social De que sua família Seu lar Seus filhos Sua vida Estariam também Em relacionamento Uns com os outros A imagem da trindade Aliás Foi esse o nosso tema De ontem à noite Para os casais E as famílias Que aqui estiveram De que a relação Na família A relação na igreja É uma imagem Da relação Do próprio Deus Pai, filho e espírito A harmonia O amor O cuidado A honra A obediência O zelo A adoração Intrínseca A trindade De um ser Que é trino E não unipessoal Se torna Um modelo Das nossas relações Verdadeiras E não unipessoal E não unipessoal O Senhor Para a nossa vida Na verdade Ele deu ao homem Ele deu ao homem E não unipessoal E não unipessoal E não unipessoal É um cachorro E uma gata E eles se dão Super bem Aliás Ela faz ele De gato e sapato E ele que é o cachorro Ela que é a gata E ela chegou Mais existiria E aquela música Que eu toquei antes Aqui do Sal da Terra Aquele hino tradicional Todos vão cantar De bom coração Ou seja Deus nos chamou Com uma missão Desde a criação É interessante Encontrar pessoas Insatisfeitas Ministerialmente Como nós somos Uma igreja Nova E muitas pessoas Provenientes De outras igrejas Ou desigrejadas Ou gente cansada Aparece por aqui É muito comum A gente Ter gente que fala assim Olha eu estou aqui Mas eu quero fazer alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa Ou a gente diz assim José Eu estou há muito tempo parado Sabe Eu preciso fazer alguma coisa Eu perdi meu ministério Roubaram o meu ministério Puxaram o meu tapete Como se o ministério Fosse apenas Não que não seja Fosse apenas Uma função Dentro de quatro paredes Onde eu me sinto bem Porque eu faço uma coisa Diante das pessoas E me esqueço Que quando eu passo Daquelas quatro paredes Ou dessas quatro paredes Eu tenho um mundo Onde Deus espera de mim A mesma coisa que Ele disse A Adão Desde o Éden E somos mesquinhos E nossa visão É tão curta Somos tão míopes Obtusos Nós achamos Que estamos agradando a Deus Só porque a gente fez Alguma coisa na igreja Para alguém Deve fazer Continue fazendo Mas olhe para fora Dessas quatro paredes Temos gente Às vezes Em comunidades Se estapeando Para saber Quem vai ser o líder Quem vai estar acima Briga para saber Quem vai ter o crachá Quem vai ser ungido Abençoado Consagrado Visitado primeiro Porque dentro Dessas quatro paredes Ele é reconhecido Aqui Ele reina Aqui Ele está Sobre todos E quando saímos Das quatro paredes Nossa vida É insignificante Irrelevante Para o mundo Que a gente está O Deus que professamos A pregação Que ouvimos E a canção Que cantamos Só serve para Essas quatro paredes Não, não foi isso Que Deus deu ao homem A nossa missão É muito mais ampla Vai muito mais além Nós não estamos aqui Para ter uma experiência Numa reunião Você não está aqui Para ter uma experiência Mística Ainda que você possa tê-la Você não vem aqui Para que Deus te visite Porque Ele já habita Dentro de você Ou pelo menos deveria Você não vem aqui Para buscar a Deus Que está em um lugar inacessível Ele é o Espírito Santo E fez de você o templo Você sabia disso Ainda que você possa sentir Algo tão especial Numa reunião Num louvor Num momento de batismo Quando nós tivemos Se emocionar Ou ser até mesmo Visitado e ministrado Por algo especial de Deus Naquela manhã Ou naquela noite A gente não comprou Um ingresso Para vir aqui Assistir um espetáculo Nós viemos aqui Para comungar Na palavra Na adoração Para compreender Cada dia mais Que somos corpo E dependemos uns dos outros Cumprindo o nosso mandato Social, missional Espiritual E cultural E a gente Sai daqui Porque aqui A gente fica Apenas Duas horas E as outras 24 horas Por dia Dos sete dias Da semana Nós estamos Fora daqui Aliás O nosso culto Por isso que eu não gosto De chamar muito De culto Porque esse aqui Não é o culto Tudo bem Também é o momento De culto Mas o culto Verdadeiro E o maior Tempo dele Acontece lá fora Faça um sapato Bom E venda por um bom preço Não engane pessoas Vamos destrinchar Essa frase Não use material Contaminado Não faça uma extração Da terra Que você vá Prejudicar pessoas Não cobre além Do que deveria Não enriqueça As custas Da perda De alguém Não venda Algo quebrado Para você ganhar Tempo Para a pessoa Trocar Enquanto você Não tem o que dar Não engane Seu funcionário Não faça dele O seu escravo Cuide dele Da família dele Quando você Fizer um bolo Para você Entregar para alguém Faça com todo O teu amor Quando você Fizer uma costura Quando você Fizer uma parede Quando você Robocar Quando você Pintar uma casa Quando você Consertar um piso Quando você For fazer uma Instalação elétrica Quando você Fizer um projeto Para alguém Quando você Criar um produto Lembre-se Que você Está cuidando Do cosmos E o nosso Trabalho É cuidar Do que Deus Nos deu Nós perdemos A noção De trabalho Aliás Por sermos Um país De colônia Uma colônia De extração Sabe Quem é o rico O rico É o cara Que veio da Europa Ele é que Manda na gente E nós aqui Somos escravos E colonos Isso não saiu Da nossa cabeça Isso não saiu Da nossa cabeça De povo Isso não saiu Da nossa cabeça De políticos Nossa cabeça É a cabeça De gente Que está sendo Explorada E trabalho Para nós É sinônimo De pegar no batente Bom é ser o patrão Que não trabalha Bom é não trabalhar Bom é se eu fosse O dono E os outros Trabalhassem para mim Porque trabalho É um negócio Ruim Trabalho É É peso Quem trabalha É pobre Bom é quem É dono Por isso temos O ódio Do dono Temos ódio De quem É o chefe Temos ódio Porque nós somos Empregados Eu queria ser o dono Para pisar em alguém Essa é a cabeça Que nós temos Porque somos Colonos E não conseguimos Amadurecer E compreender No Evangelho Que trabalho É dignidade Que o trabalho Na verdade É a nossa missão E tudo o que nós fazemos É trabalho Na física Tudo o que desprende Energia É trabalho Tudo o que você faz É trabalho Tudo o que você faz E você faz por alguém Pelo Senhor E você faz para alguém Por tudo o que é criado Nossa missão Nossa fé cristã Toca tudo na nossa vida Não, o seu trabalho Não é para você ganhar dinheiro E vir aqui Dar dízimo na igreja E falar Pronto, estou trabalhando Para o Senhor Sonegando imposto Dando chapéu nos outros Para depois dar testemunho Que você prosperou Ou comprando um carro Em 550 prestações Dar testemunho Que Deus te deu Ainda que eu creia Que Deus possa dar mesmo Uma bênção A alguém material Ainda que creia Que Deus também Nos prospera Mas a verdade É que nós amamos o dinheiro O trabalho só tem valor Para a gente Porque ele dá dinheiro Para a gente Porque trabalho não dignifica O que dignifica É o dinheiro Invertemos papéis Por isso que extraímos Da terra de maneira louca Porque o que importa É o que eu tenho E eu trabalho Para arrancar dela O que eu tenho Algumas frases Algumas frases Que fazem parte Do nosso Como é que se diz É Nosso vocabulário Nossas gírias Nossos pensamentos Populares Quero ganhar dinheiro Quero ganhar dinheiro Sem trabalhar Eu não nasci Para trabalhar Mas essa música é boa Eu não nasci Para sofrer Eu percebi Que a vida Essa é muito legal Nossos filhos Vão escolher carreiras Que dão dinheiro Pai eu quero estudar Sociologia Que sociologia Meu filho Você tem que ser médico Advogado Para você trabalhar pouco Ganhar muito Vamos olhar o mercado Vamos pesquisar no mercado O que está dando mais dinheiro É você fazer aplicativo Você tem que abrir uma startup Filho Você tem que ficar rico E quando a gente vê Algum menino Que está dando certo Que beleza hein O cara tem 25 anos Já ganhou o primeiro milhão Você acredita nisso? Isso nos enche os olhos Se nosso filho falar Que vai fazer psicologia Você vai achar que ele é tonto Sabe qual a frase Que a gente diz? É uma pena Vai fazer o que gosta Mas vai Porque não importa O que ele faz Não importa o trabalho Pelo bem de quem ele faz Não importa o quanto ele ganha Porque nós trocamos valores O Deus da nossa vida É o mercado E nós queremos saber Se ele está bom para peixe Deus está bom hoje? Nem fala com ele Que ele levantou O dólar subiu E nós escolhemos carreira Pelo bolso Esquecemos nossa vocação Porque trabalho Virou sinônimo Ou de escravidão Por um lado Ou de riqueza Por outro Mas nunca De missão Nós temos Na nossa boca Eu coloquei aqui Várias frases Irmãos Eu não sei Onde é que eu coloquei Aqui Ah Quem trabalha Não tem tempo De ganhar dinheiro Você viu essa? Você é rico? Eu sou pobre Eu trabalho Quem trabalha Não tem tempo De ganhar dinheiro O mundo é dos espertos Esse aí foi do Renato Gaúcho Hein, César Ih, é verdade A imprensa caiu de pau No Renato Gaúcho Porque ele falou Que o mundo é dos espertos Mas a repórter Que fez a reportagem Do drone Também foi esperta Não foi só ele O mundo é mesmo Dos espertos É uma pena E não dos que tem missão De trabalhar um pelo outro Infelizmente é uma constatação Verdadeira Quem se dá bem É quem faz o que é errado E quando a gente vê Alguma notícia Mais uma De tantos milhões Que a gente ouve De gente que fez O que era errado A gente já sabe Que não vai dar em nada Vai acabar Ou mussarela Ou meia calabresa Meia catupiry A gente acaba Não acreditando mais Porque o mundo é de quem Está preocupado em ganhar E o pior é que É isso que a gente quer Ou outras frases do tipo Vou me eleger Para arrumar a minha vida Quero pôr o burro na sombra Golpe do baú Casou com ela Porque o sogro é rico Ou Quero ganhar na Mega Sena Quem aqui nunca jogou na Mega Sena? Que atire a primeira cartela Você vai pagar a conta na lotérica Dez reais Leva cinquenta Combinação Como dizia meu pai Vai que dá o azar Infelizmente Nós não encaramos Tudo o que fazemos Como parte De uma missão Ou melhor Como a nossa Missão Dignificados Pela missão Que fazemos Compreendendo Que eu sou Um missionário Aonde eu estiver O jeito que você faz O curativo Você que é enfermeira Uma pessoa que ali está É a sua missão Porque Deus mandou a gente Cuidar da criação E das pessoas E da nossa relação com Ele Por isso eu consigo enxergar Em canções como essa E muitas outras Gente fazendo Talvez até sem saber Mas fazendo o que Deus Mandou Ele fazer Se alinha perfeitamente Com o que diz As escrituras Nosso valor Como seres humanos Deveria estar ligado A nossa vocação E ao que Missionalmente Fazemos Com a nossa relação Com Deus Diante das pessoas Não pelo dinheiro Que temos Nem pela posição social Que alcançamos A nossa missão Se desenvolve Para a salvação Do próximo Mas também Para o bem estar Do próximo E para o cuidado De tudo O que foi criado Tudo o que você faz Diz respeito A sua vocação E nós temos Que ser corajosos No mundo Que anda ao contrário Disso Para dizer Senhor Qual a tua vocação Para mim Aliás Quando alguém Ganha dinheiro Ou Dá certo Fazendo o que gosta A gente acha Que aquele cara É um vagabundo Porque na nossa cabeça Trabalho é uma coisa Que tem que ser Bastante dura Para a gente Ganhar dinheiro E nos esquecemos Que Deus Em alguns instantes Nós encerrarmos Essa celebração Essa celebração E nós sairmos Daqui Para viver O Evangelho Lá fora E a nossa Honestidade Nossa lisura Nossa maneira Digna De executar O nosso trabalho Nosso respeito Para com as pessoas De quem compramos O que compramos E para quem Vendemos O que vendemos Nosso trato Nosso testemunho De vida Porque Cristo Habita em nós Nossa contribuição Com essa sociedade Lá na escola Na escola dos teus filhos Onde você vai Na reunião de pais e mestres O que a gente tem Às vezes É crente Fazendo um discurso Que enche a paciência Que torra Pode ser que você tenha Uma ideia Que vai melhorar A escola dos seus filhos Independente de você Ter pregado o Evangelho Lá ou não Mas pode ser que você Como professor Educador Não vai ficar brigando Se vai ler Bíblia Ou não vai ler Bíblia Dentro da sala de aula Você quer saber Se os princípios Que estão ali Estão sendo praticados Independente da pessoa Saber se são ou não Mas a sua missão É lutar por eles A sua missão É ser digno e justo Onde você estiver Porque você é um cristão Há momentos em que você diz Há momentos em que você prega Há momentos em que você diz Há momentos em que você prega Há momentos em que você diz Há momentos em que você prega Mesmo que você não diga E mesmo que você não pregue Aliás Foi São Francisco de Assis Que disse Que a gente deve pregar Se for possível Usando até as palavras Porque nossas atitudes Dizem quem somos E quem é o Senhor Que está sobre nós Nossas atitudes Demonstram a fé que temos E ela prega Em todos os momentos Onde a gente estiver Quando eu era garoto Tinha uma peça teatral Que a gente não chegou A fazer na igreja Mas uma das músicas Era um musical Dizia assim Domingueiro Nunca queira ser No domingo Ele é Santarrão Na segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Ele não é santo Não Nossa fé Só serve Dentro dessas quatro paredes A gente está aqui Buscando entre aspas Um ministério Para quê? Para a gente Que já conhece o Evangelho Está bom Nós temos aqui Muita gente Nos servindo Lá no departamento infantil Nosso pessoal Da diaconia Galera que trabalhou aqui O Rudy Que deu aula Para o pessoal Que participou Do batismo A pregação A galera Que cantou E nos levou Na adoração Todos estão servindo Por alguns instantes O problema Irmãos É que nós trazemos A lógica de mercado Para dentro da igreja E achamos que Quem está aqui Ou quem está trabalhando Está na posição Do Senhor Do engenho E nós queremos Estar naquela posição Porque nos dá mais destaque Servimos A todo tempo O jeito que você Dá bom dia Para o teu irmão Quando chega aqui Na igreja Está servindo Eu sempre digo isso E vou bater nessa tecla Sempre O jeito que a gente Trata as meninas Do posto Sabe que tem irmão Aqui na igreja Que não sabe Que o posto ali A gente paga Para estacionar lá Sabia? É o caixinha deles E se algum deles Fala assim Ai o pessoal da igreja Estão legal Me fala assim Pastor você não precisa pagar não Eu falo assim Não, eu preciso pagar Tem dia que eu não tenho Eles deixam no Vasco da Gama Mas Não está certo Eu não pagar E a igreja pagar Eu não sou dono Das cabeças de gado Porque eu trouxe cliente Eu tenho vantagem para mim Não, nós somos todos iguais Gente que para o carro Fecha a porta e sai Você não sabia não irmão? É a caixinha deles Deixa lá os 10 real Deixa lá Faz parte do nosso mandato cultural Dar bom dia Dar boa noite Respeitar as pessoas Tem gente que acha Que isso é para a gente Ganhar a gente para a igreja Para elas trazerem dinheiro Para a igreja Para a igreja prosperar Para com isso Tira pelo amor de Deus Essa porcaria de dinheiro Da sua cabeça Fui moço Agora sou velho Nunca vi um justo Mendigar o pão Nem a sua descendência Deus é suficientemente Bom e poderoso Para suprir a gente Você vai ter dia Que você não vai ter dinheiro nenhum Dia que você vai ter muito Mas não se engane Quando você teve muito Quando você não teve nada Nunca foi o dinheiro Que te manteve de pé Sempre foi Deus A gente não vem na igreja Por causa de dinheiro Esse aqui é o cartão Da minha empresa Ah você é o vice-presidente Jesus é o presidente Jesus não quer ser o presidente Só que ele não tem Prolabore Eu quero ter Jesus Como sócio Para ele fazer eu ganhar bastante Depois eu vou lá Dar um dinheirinho na igreja Ele fica feliz E me abençoa mais Deus não quer fazer Negócio com você Jesus não quer ser Presidente da sua empresa Ele quer ser o senhor Da sua vida Das tuas atitudes Ele quer te impulsionar Na missão Nós estarmos aqui Nesse bairro Ou plantados como igreja Numa cidade como São Paulo Se nós não vivermos O evangelho Fora dessas quatro paredes Não tem nenhuma razão De a gente estar aqui Isso aqui virou um clube Clube evangélico De música gospel Bom, a gente não toca Música gospel aqui Mas clube evangélico Para a gente ficar Um profetizando no outro E a gente se sentir melhor E o que vem aqui Melhor com a roupa melhor O que prega mais bonito O que unge todo mundo Ei miséria Tem misericórdia senhor Que nós sejamos servos Que entendamos a nossa missão Como igreja Que a gente acorde Tua missão de pai Marido Tua missão como filho Como esposa Exercer com alegria Acordando de manhã E sabendo que Deus Está me usando Aonde eu estiver Que os teus funcionários Representam famílias Que estão ali com você E que Deus te deu também Uma missão diante deles E que o seu trabalho Não é pela glória de Deus Pelo dinheiro que você traz Mas por tudo que você faz Pensando que você É um filho de Deus Cumprindo uma missão Nessa terra Médicos Professores Engenheiros Pessoas que trabalham Com limpeza Seja o que for Cozinheiros Seja o que for Por isso que o Evangelho diz Paulo nos ensina Que o que a gente faz A gente não faz Apenas para os outros Faz porque servimos a Deus Não fazemos Para sermos Mais prósperos Fazemos porque amamos O nosso Deus E aí nossa vida Vira outra Nossas relações Viram outra Nossa ganância Cai E a nossa disposição Em servir Demonstra ao mundo Que Deus existe mesmo Que o Senhor Possa mexer Com o nosso coração Que nós possamos Educar os nossos filhos A viverem O Evangelho de Cristo Num mundo Que anda na contramão Disso E quando o nosso filho Fala assim Puxa pai Estou pensando Isso dá tal coisa Você acha que isso tem futuro Seu futuro está na mão de Deus Fica tranquilo Se você acha que você Tem mesmo uma vocação Para ensinar Ensine Sua vocação é para pintar Vá pintar É para trabalhar com psicologia Vá trabalhar Sirva Ame a Deus Cumpra o seu papel Seja igreja Seja filho de Deus Aonde você estiver Aonde você estiver Aonde você estiver nesse mundo Pregue com as tuas palavras Pregue com as tuas atitudes Multiplica Enche a terra Administra o que Deus Deu para nós Ainda que existam Gananciosos E loucos Que acham Que estão se aproveitando Da gente Ou gente que consegue Roubar mais dinheiro Do que vai poder gastar Em 3 ou 10 ou 50 vidas Louco Essa noite pedirão A tua alma E você está fazendo o que? Só não vai esquecer Que se você por acaso Comprar o bilhete E ganhar a memória Mega Sena De ajudar a gente Na reforma aqui Pelo amor de Deus Deus nos abençoe Irmãos Esse final de semana Na sexta-feira Nós tivemos aqui Uma palestra Sobre Exatamente O que a gente faz O nosso trabalho Sendo conduzido E orientado Na missão Que Deus nos deu Ontem falamos Sobre a família E hoje Sobre a nossa vida Como um todo Que nós sejamos Uma igreja assim E você Saia daqui Muito satisfeito E amanhã De manhã Começando a tua semana De trabalho Você está ali Na sua missão Eu sei que é duro Cumprir essa missão Porque tem chefe Salário baixo Imposto alto Eu sei Aliás A gente Essas coisas Tiram o nosso foco E nós nos esquecemos Do mais importante Que estamos cumprindo Nessa terra Que Deus te dê Muita sabedoria Disposição Sistema nervoso Equilibrado Para que você Para que você possa Cumprir a tua missão Que nossa comunidade Seja um polo De desenvolvimento De ideias Que você Olhe o que acontece Nesse bairro E nessa cidade E você diga Eu posso fazer mais Eu posso fazer Alguma coisa Por pessoas Eu posso fazer Alguma coisa Para as crianças Que estão aqui Fora o que eu já Faço no meu trabalho Independente de lá Eu ganhar alguma coisa E aqui não Ambos eu estou fazendo Para Deus E meu sustento Sempre virá dele O prazer De saber Que você está servindo Em tudo o que você faz E aliás Fazer Não para que o pastor veja Ou alguém da igreja veja Para que você se destaque Porque essa também É uma outra doença Que a gente tem no meio Das nossas comunidades É porque eu tenho o prazer De entender Que Deus me deu uma vocação E onde eu estiver Eu vou cumpri-la Aqui a gente se reúne Para fazer muita coisa Mas fora daqui Nós estamos servindo Que a cidade de São Paulo Amanhã de manhã Amanheça Com mais Sei lá 700 pessoas Que estão aqui Mais umas 500 que vem à noite 400 Sei lá E a gente presenteia A cidade de São Paulo Com cristãos Em diversas áreas E setores Da nossa economia Da nossa sociedade Da educação Do comércio Da indústria Com gente que vive Evangelho de Cristo E que o Senhor Nos abençoe A cumprirmos A nossa missão É para isso Que a gente está aqui Vamos ficar de pé E vamos orar Diga a Deus Ore Feche os teus olhos E diga a Ele Que você quer servi-lo Diga a Deus Que você Quer compreender mais Tua missão Tua vocação Conversa com Deus Você está tão preocupado Se você está Na igreja certa Se você está Fazendo o que é certo Qual é a área Da igreja Que Deus te chamou Beleza Pode ter mesmo E venha servir Mas pensa na tua vida Como um todo Olha para a tua história Olha para o teu passado Olha para tudo Que você já viveu Olha para as experiências Que você já acumulou E olha para quanta coisa Você não aprendeu De Deus E olha para a frente Quanta coisa a gente tem Para fazer nesse mundo Senhor Nós te agradecemos Porque o Senhor Nos chamou das trevas Para a tua maravilhosa luz Te agradecemos Porque estávamos perdidos E o Senhor Nos encontrou E o Senhor Nos chamou E disse Vem E alguma coisa Muito louca Aconteceu no nosso coração E a gente abandonou Os barcos A rede Negamos a nós mesmos E nós queremos te seguir E agora a gente está acordando Para entender Que nós fomos criados Para o louvor Da tua glória E a nossa relação contigo Te glorifica A nossa relação entre nós Te glorifica O jeito que nos relacionamos Com a nossa família Te glorifica O jeito que a gente cuida Dessa terra Te glorifica O jeito que a gente trabalha Te glorifica Porque o nosso caráter Expressa O Espírito de Deus Que transformou a nossa vida A semelhança de Cristo Senhor Nós precisamos De ser gente De Deus Nesse mundo Senhor Que a gente Não fique fazendo Propaganda Da casa Da rocha Para as pessoas Virem para a igreja Porque não somos Uma instituição Para a atração De pessoas Que a gente saia daqui Para viver O teu evangelho Para servir Para entender Que tem gente Nesse mundo Sofrendo Porque o mandato De Deus Foi esquecido A terra Está sofrendo Porque o mandato Foi esquecido E nós somos O sal da terra Nós somos A luz Do mundo Nós somos O teu povo Obrigado Pela vocação Não tem ninguém Aqui que não tenha Um talento Senhor E que não Fiquemos Confinados A um clube Nas quatro paredes Mas sejamos Luz do mundo E sal da terra Aonde O Senhor Nos colocar E que nossa Responsabilidade O nosso senso Missionário Se expanda Hoje No nosso coração Na nossa mente Porque o Senhor Nos chamou E que nós Possamos Cumprir o nosso papel Aqui no bairro Que nós estamos Nessa cidade De São Paulo Senhor A gente não tem Nenhum projeto Megalomaníaco De transformar nada Nós só queremos Que o Senhor Nos ensine A viver O que a gente Deve viver Do jeito Que a gente Deve viver E cumprimos Nossa missão Diante de gente Que sofre De uma terra Que sofre E de pessoas Que precisam Da tua salvação E de uma terra Que precisa Da tua redenção E que na eternidade A gente possa Levar muitos Com a gente Mas enquanto A gente está aqui A gente possa Diminuir O sofrimento De muita gente Que está sofrendo Com tudo Que a gente faz Na nossa vizinhança No nosso trabalho Escola Igreja Na calçada No ponto de ônibus Aonde a gente tiver Luz e sal Nos abençoa Como tua igreja Vocacionada Para viver A tua vontade E que sejamos felizes Felizes Agradados E satisfeitos Por fazer A tua vontade E possamos dizer Como salmista Deleita-me Fazer A tua vontade Minha comida E minha bebida É fazer A vontade Do Pai Que está nos céus E realizar A sua obra Assim seja Senhor Eis-nos aqui Nos ensina A cada dia Nos faz crescer Amadurecer E vivermos Como tua igreja Obrigado Por esse domingo Obrigado pelo batismo Obrigado pela festa Dessa manhã De testemunho De salvação E de gente Que decidiu-se Por Cristo Obrigado Jesus Obrigado pela nossa comunhão Nos despede na tua paz Dá-nos um domingo De descanso Com a nossa família Essa semana Que se inicia De trabalho Nós possamos entender Senhor A nossa missão Até entre nós Irmãos Que estão Sem trabalho Passando pela crise Que a gente está Aqueles que dizem assim Eu estou fazendo Esse bico Porque eu estou Sem trabalho E entendam Que ali Deus tem um propósito Para ele Que nada Na nossa vida É vão Estamos cumprindo A tua missão E o suprimento Vem dos céus Não trabalhamos Por dinheiro Trabalhamos pelo Nosso Senhor Aqui entregamos Nossa vida E nossa paixão O que entregamos Não é dinheiro Fazemos com alegria Que também é o fruto Do nosso trabalho Para a tua honra E para a tua glória Nos despede Senhor Na tua paz Em nome de Jesus Amém Amém Deus nos abençoe Amém